Além 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 Guás 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 Excitar 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 Remédio 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 Unha 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 Lo 用 Unha É Unha 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 permanecer sempre que sempre que sempre que sempre que universo 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 sentido 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 limitar 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 além além gás gás excitar excitar remédio 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 unha unha permanecer 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 sempre que sempre que sempre que universo universo sentido 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 limitar limitar gramática 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 impressionar 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 enganar Ingenar Arme de fogo Arme de fogo Arme de fogo Arme de fogo Milhares 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 Capítulo 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 Preguiçoso 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 Geração 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 Momento 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 Confundir 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 Gramática Impressionar Enganar Arma de fogo Arma de fogo Melhares Melhares Capítulo Capítulo Preguiçoso Preguiçoso Geração Momento Momento Confundir Confundir Ansioso 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 Outro 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 Lançar 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 Aventura 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 Padronizar 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 Existir, existir, dicionário, 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 comunicar, 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 premium, 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 cura, 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 ansioso, ansioso, outro, outro, lançar, lançar, aventura, aventura, padronizar, padronizar, existir, existir, dicionário, dicionário, comunicar, comunicar, premium, premium, cura, cura, se, 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 cura, 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 se, 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 aldeia, 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 cérebro, 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 em vez de, em vez de, em vez de, em vez de, a principal, a principal, a principal, a principal, surdo, Surdo Netureza Natureza Sniante 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 Foco 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 Si Si Dobra Dobra Aldeia Cerebro Cerebro Em vez de Em vez de A principal A principal Surdo Surdo Natureza 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 Sniante Sniante Foco 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 Batalha 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 Cronograma 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 Insistir 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 Conjunto 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 Mês 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 Vantagem 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 Compartilhar Curso 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 Droga 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 Elétrico Elétrico Batalha 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 Cronograma 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 Insistir 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 Conjunto 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 Mês 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 Vantagem 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 Compartilhar 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 Curso Curso Croso Droga 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 Doença 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 Torção 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 Mordida 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 Vásico Vásico Básico Básico Persida 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 Castelo 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 Problema 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 Riqueza 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 Taxa 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 Comprimido 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 Doença Doença Torção Torção Mordida Mordida Vásico Vásico Possível Possível Castelo Castelo Problema Problema Riqueza 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 Taxa Taxa Comprimido Comprimido Seu 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 Tal 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 Real 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 Inferno 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 Ponto 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 Compra 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 Possivelmente 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 Bahia 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 Março 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 Carvão 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 Seu Seu Tal Tal Real Real Inferno Inferno Ponto Ponto Compra Compra Possivelmente Possivelmente Bahia 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 Março Março Carvão Carvão Muito 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 Ervilha 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 Palestra 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 Fundição 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 Salário 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 Resistente 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 Função 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 Marinha 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 Dentro 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 Deveria 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 Muito Muito Ervilha Ervilha Palestra Palestra Fundição Fundição Salário Salário Resistente Resistente Função Função Marinha Marinha Dentro Dentro Deveria Deveria Aumentar 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 Diretor 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 Quadra 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 Moeda 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 Brilho 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 Latido 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 Força Altamente 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 Tosse 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 Orar 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 Aumentar Aumentar Diretor Diretor Quadra Quadra Moeda Moeda Brilho Brilho Latido Latido Força Força Altamente 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 Tosse 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 Orar Orar Rabo 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 Sombra 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 Empréstimo 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 Projeto 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 Garganta 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 Ária 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 Ganho 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 Morto 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 Mobilia 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 Coupa 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 Rabo Rabo Sombra 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 Empréstimo 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 Projeto Projeto Garganta 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 Ária 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 Ganho 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 Muerto Morto Morto Mobilia 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 Culpa 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 Excelente 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 Média 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 leve, 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 até, 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 até. Falta 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 Em vez Em vez Em vez Em vez Espero 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 Igual Igual Excelente 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 Média Média Leve Leve Até 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 Espero Espero Igual 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 Cansado 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 Louco 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 Produzir 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 TOR 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 Torre Comprimento 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 Falso 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Difundido 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 Bate papo Bate papo Bate papo Bate papo Solto 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 Preparar 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 Louco Louco Produzir Produzir Torre 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 Comprimento 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 O suficiente 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 Repolho Juiz 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 Gesto 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 Proprio 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 Recuperar 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 Estômago 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 Cresceres Cresceres Envergonhado Envergonhavam Personalizadas 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 Altura 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 Repolho Juiz Juiz Gesto Gesto Próprio Próprio Recuperar Estômago Estômago Cresceres Cresceres Envergonhado Envergonhado Personalizadas 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 Altura Altura Eleger 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 Adolescente 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 Antigo 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 Tubarão 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 Tentativa 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 Aço 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 Tampa 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 Farinha 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 Grande Balanço 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 Elegir Elegir Adolescente Adolescente Antigo Antigo Tubarão Tubarão Tentativa Tentativa Aço Aço Tampa Tampa Farinha Farinha Grande Grande Balanço Balanço Senhor Senior 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 Palcum Palco 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 Academia 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 Continuar 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 Desafio 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 Segue 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 Princípio Princípio Intentar 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 Aceita 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 Idiota 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 Senior Senior Palco Palco Academia Academia Continuar Continuar Desafio Desafio Segue 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 Princípio 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 Intentar 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 Aceita 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 Idiota 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 Tarifa 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 Exame 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 Empresa 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 Durido 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 Voto 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 Liberar 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 Iceito 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 Campo 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Combustível 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 tarifa tarifa exame exame empresa empresa durido durido voto voto deliberar deliberar efeito efeito campo campo meio ambiente meio ambiente combustível combustível discutir 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 estúpido 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 fluxo 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 necessário 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 ocorrer 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 Previsão 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 Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Solo 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 Peres 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 Plena Plena Pena Pena Discutir Discutir Estúpido Estúpido Fluxo Fluxo Necessário Necessário Ocorrer Ocorrer Previsão 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 Quadro Armação Armação Quadro Armação Armação Solo Solo Parece Parece Pena 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 Reparar 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 Pia 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 Com um ouro Com um ouro Com um ouro Mensagem 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 Sécul Sécul Século Século Competir 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 Tenir 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 Respira Desenho Animado Desenho Animado Desenho Desenho Animado Admitei, 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 opinião, opinião, opinião. Reparar, reparar, pia, pia, com um ouro, com um ouro, mensagem. Mensagem, século, século. Competir. Competir. Tenir. Tenir. Desenho animado. Desenho animado. Admitem. Admitem. Opinião. Opinião. Objetivo. 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 Facto. 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 Preço Sobrinha 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 Maconha 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 Público 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 Valor 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 Sussurro 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 Plano 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 Sibonete 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 Objetivo Objetivo Facto 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 Preço Preço Sobrinha Sobrinha Maconha 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 Sussurro Plano Plano Cibonete Cibonete Prazo 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 Conta 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 PEL 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 TRIBUNAL 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 RELAÇÃO 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 ALMA 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 ADURMECIDO 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 Cumprimentar 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 Subir 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 Secretário 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 Prazo Prazo Conta Conta Pele Pele Tribunal Tribunal Relação Relação Alma Alma Adormecido Adormecido Cumprimentar 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 Subir 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 Secretário Secretário Poder 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 Através 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 Pulmão 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 Célula 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 Sério 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 Espaço 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 Algodão 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 Marca 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 Arrumado 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 Causa 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 Poder 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 Através 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 Pulmão Pulmão Célula 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 Algodão. Marca. Marca. Arrumado. Arrumado. Causa. Causa. Entirrar. 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 Vergonha. 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 Alarme. 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 Amplo. 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 Acertar. 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 Multidão. 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 Atrás. 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 Ferver. 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 Líquido. 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 Adiante. 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 Enterrar. Vergonha. Vergonha. Alarme. Alarme. Amplo. 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 Acertar. Acertar. Multidão. Multidão. Atrás. Atrás. Ferver. Ferver. Líquido. Líquido. Adiante. Adiante. Pipa. 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 Depressivo. 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 Sotaque 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 Prazer 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 Sessão 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 Ampla 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 Relativo 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 Criou 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 Peça 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 Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Pipa Pipa Depressivo Depressivo Sotaque Sotaque Prazer Prazer Sessão Sessão Ampla Ampla Relativo Relativo Criou Criou Peça Peça Que vale a pena Que vale a pena Compor 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 Peleção 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 Capitão 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 Pecoc 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 Batida 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 Perceber Entrar 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Oficial 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 Universidade 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 Compor Compor Plissão Plissão Capitão Capitão Pacote Pacote Batida 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 Perceber Perceber Entrar Entrar Ao longo Ao longo Ao longo Oficial 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 Universidade Universidade A floresta A floresta A floresta A floresta Prática 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 Massivo 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 Util 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 Coisa 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 Provável Reunçar 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 Sobrinho 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 Adulto 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 Polo 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 Floresta Floresta Prática Prática Massivo Massivo Útil Coisa 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 Provável Provável Reunçar Reunçar Sobrinho 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 Adulto Adulto Polo Polo Documento 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 Raramente raramente gerir 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 imagina 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 grosseiro 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 devica 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 liberdade 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 vários 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 relatórios fisica 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 corrigir 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 Documento Documento Raramente Raramente Gerir Gerir Imagina Imagina Grosseiro Grosseiro Divicar Divicar Liberdade Liberdade Vários Vários Física Física Corrigir 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 Surpresa 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 Esforço 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 Resão 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 Razão Variar 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 Reforma 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 Solta 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 Acidente 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 Tarefa 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 História 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 Consiste 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 Surpresa Surpresa Esforço Esforço Razão Razão Variar Variar Reforma Reforma Solta Solta Acidente Acidente Tarefa Tarefa História História Consiste Consiste Conquistar 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 Abaixo 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 Coção 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 Lixo 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 Oferta 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 Lixo Oferta Lixo 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 Propósito Diário 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 Cru 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 Prata 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 Conquistar Conquistar Abaixo Abaixo Coção Coção Lixo Lixo Oferta Oferta Linha Linha Propósito 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 Diário Diário Cru 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 Prata Prata Trovão 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 Palácio 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 Cidadão 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 Pista 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 Comércio 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 Esfregar 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 Selvagem 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 Honesto 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 Estrutura 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 Golpe Trovão Trovão Palácio Palácio Cidadão Cidadão Pista Pista Comércio Comércio Esfregar Esfregar Selvagem Selvagem Honesto Honesto Estrutura Estrutura Golpe 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 Além disso Além disso Além disso Além disso Além disso Bom Piloto Mil Piloto Molhado 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 Militares 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 Ou Ou Por pouco Por pouco Por pouco Por pouco Just Just Justo 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 Vizinho 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 Caridade 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 Corredor 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 Além disso Além disso Piloto 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 Molhado Molhado Militares 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 Ou Ou Por pouco Por pouco Justo Justo Vizinho Vizinho Caridade Corredor Corredor Travesseiro 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 Cerimônia 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 Convidado 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 Remover 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 Remote Ordenar Lorda Lorda Honra Sociedade 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 Adicionar 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 Perder-se 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 Introduzir 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 Travesseiro Travesseiro Cerimônia Cerimônia Convidado Convidado Remover Remover Ordenar 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 Adicionar. Perder-se. Perder-se. Introduzir. Introduzir. Ordem. 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 Apesar. 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 Exceto. 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 Nomear. 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 Suave. 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 Solteiro. 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 Planeta. 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 Presente. 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 Segredo. 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 Desapontado. 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 Ordem. Ordem. Apesar. Apesar. Exceto. Exceto. Nomear. Nomear. Suave. 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 Solteiro. Solteiro. Planeta. Planeta. Presente. 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 Segredo. Segredo. Desapontado. Desapontado. Rota. Desapontado. Rota. 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 Erro. 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 Realizar 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 Grosso 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 Já 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 Operar 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 Andorinha 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 Aplique 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 Calma 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 Fêmea 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 Rota Rota R R R Realizar Realizar Grosso 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 Andorinha. Aplique. Aplique. Calma. Calma. Fêmea. Fêmea. Concurso. 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 Fundo. 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 Aeronave. 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 Função. 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 Refeição. 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 Certo. 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 Geral. 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 Calor. 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 Diligente. 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 Entrada. 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 Concurso. Concurso. Fundo. 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 Aeronave. Aeronave. Função. Função. Refeição. 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 Certo. Certo. Geral. Geral. Calor. Calor. Diligente. Diligente. Entrada. Entrada. Imenso. 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 Depender. 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 Depender Prefeito 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 Pó 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 Apertar 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 Ansioso 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 Educar 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 Antepassado 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 Chorar. Descrever. 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 Imenso. Imenso. Depender. Depender. Perfeito. Perfeito. Pó. Pó. Apertar. Apertar. Ansioso. Ansioso. Educar. Educar. Antepassado. Antepassado. Chorar. Chorar. Descrever. Descrever. Vaso. 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 Machucar. 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 Grampo. 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 Autor. 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 Luta. 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 Vão. 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 Vão, assim sendo, assim sendo, assim sendo, assim sendo, morango, morango. Morango, morango, companheiro, 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 mente. Mente, mente. Mente. Vaso. Vaso. Machucar. Machucar. Grampo. Grampo. Autor. Autor. Luta. Luta. Vão. 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 Assim sendo, assim sendo, assim sendo, morango, morango. Companheiro. 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 Mente. Mente. Brigo. 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 Bravo Significar 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 Movimento 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 Costumeiro 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 Amizade 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 Tímido Tímido Corrida 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 Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Brigo Brigo Bravo Bravo Significar 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 Movimento Movimento Costumeiro Costumeiro Amizade 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 Tímido Tímido Corrida 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 Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Em dobro Em dobro Consultário 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 Servir 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 Tender 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 Ativo 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 Redação 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 Inteligente 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 CUNITAR 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 PROVEJA 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 DIVIDIR 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 CLASSIFICAÇÃO 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 CONSULTÓRIO CONSULTÓRIO SERVIR SERVIR TENDER 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 ATIVO ATIVO REDAÇÃO REDAÇÃO DADA CUNITAR Conectar Proveja Proveja Dividir Dividir Classificação Classificação Convite 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 Milhão 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 Picante 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 Maneira 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 Perda 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 Carreira 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 Pervar 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 Entre 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 Perjuízo 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 Convite, convite, milhão, milhão, picante, picante. Maneira, perda, carreira, carreira, provar. Entre, entre, prejuízo, prejuízo. Só, voz, voz. A figura, a figura, a figura. Capacidade, capacidade. Capacidade, capacidade. Explicar, explicar, explicar. Lidar, lidar, lidar. Em outro lugar, em outro lugar, em outro lugar, em outro lugar. Breve, greve, greve. Uniforme, uniforme, uniforme. Ninguém, 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 ninguém. Jurar. 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 LIDAR LIDAR Em outro lugar Em outro lugar GREVE GREVE UNIFORME UNIFORME NINGUÉM NINGUÉM JURAR JURAR REUNIR REUNIR UMOR 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 EXAMINAR 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 Guarda Alvurecer 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 Dour Dour Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Sofra 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 Formato 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 Campanha 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 Peso 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 Humor Humor Examinar Examinar Guarda 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 Alvurecer 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 O Sofra. Sofra. Formato. Formato. Campanha. Campanha. Peso. Peso. Importante. 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 Advertir. 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 Amgrontar. 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 De várias. De várias. De várias. De várias. Eu vento. Eu vento. Eu vento. Eu vento. Montantes. 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 Vivo. 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 Conversação. 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 Semente. 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 Obedecer. 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 Importante. Importante. A divertir. A divertir. A mebrontar. A mebrontar. De várias. De várias. Evento. Montante. Montante. Vivo. Vivo. Conversação. Conversação. Semente. Semente. Obedecer. Obedecer. Escavação. 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 Escritorário. 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 Paz. 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 Superfície. 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 Acreditam. 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 Acreditam Teto 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 Recioso 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 Casamento 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 Júnior 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 Língua 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 Excavação Excavação Escriturário Escriturário Paz Paz Superfície Superfície Acreditam Acreditam Teto 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 Recioso Recioso Casamento Casamento Júnior 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 Língua 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 Concha 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 Dificilmente 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 Deserto Devo 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 Dificilmente Dificilmente Vista Vista Troca 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 Colar 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 Repetir 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 Concha Concha Dificilmente 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 Deserto Deserto Devo Devo Suceder Suceder Medo Medo Lista Lista Troca 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 Colar 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 Repetir 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 A não ser que E A não ser que A não ser que É A não ser que É Cultar 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 agulha respiração 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 diminuir 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 tratar 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 nativo 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 providenciar providenciar charme 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 sold 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 a não ser que a não ser que clutar 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 agulha 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 respiração respiração diminuir 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 tratar 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 nativo 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 providenciar 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 sold 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 a mostra Amostra 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 Orgulhoso 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 Pressione 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 Músculo 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 Departamento 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 Confortável 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 Superar 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 Reduzir 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 Lá 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 Interesse 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 Amostra Amostra Orgulhoso Orgulhoso Pressione Pressione Músculo Músculo Departamento 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 Confortável 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 Superar Superar Reduzir Reduzir Lá 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 Interesse Interesse Fresco 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 Pouco 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 Exigem, 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 exigem. Forno Nédua Berbeiro 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 Asa 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 Superior 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 Cintura 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 Fresco 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 Pouco Pouco Colheita Colheita Exigem, 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 forno, 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 névoa, 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 névoa. Berbeiro 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 Sangue 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 Paciente Paciente Local 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 Aluno 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 Desenvolve 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 Forma Forma Auxiliado 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 Aconselhar 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 Posada 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 Sangue Sangue Paciente Paciente Local Local Pressa Pressa Aluno Desenvolve 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 Forma Forma Auxiliado Auxiliar Auxiliar Aconselhar 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 Posada 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 Fermenta 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 Ainda 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 sujeito 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 areia 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 dúvida 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 perdoar 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 chateado lei 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 cego 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 dúzia 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 framenta ferramenta ainda ainda sujeito sujeito areia areia dúvida dúvida perdoar perdoar chateado 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 lei lei cego cego dúzia 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 desde a 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 registro 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 Escalar 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 Dobrar 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 Ninho 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 Transportes 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 Querida 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 Incentivar 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 Trigo 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 Promessa 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 Desde a Desde a Registro Registro Escalar Escalar Dobrar Dobrar Ninho Ninho Transporte Transporte Querida Querida Incentivar Incentivar Trigo 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 Promessa Promessa Cheveiro 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 Estranho 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 Jornal 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 Evitar 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 Talento 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 Peloíres Peloíres Poluir-se Poluir-se Funcionários 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 Informar-se 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 Gosto 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 Tecnologia 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 Cheveiro Cheveiro Estranho Estranho Jornal Jornal Evitar Talento Talento Poluir-se Poluir-se Funcionários Funcionários Informar-se Informar Gosto Gosto Tecnologia Tecnologia Porto 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 Acima 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 Tesouro 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 Trilho 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 Cerca 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 Faculdade 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 Elogio 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 Manga 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 Especialmente 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 Favor 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 Porto Porto Acima 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 Tesouro Tesouro Trilho Trilho Cerca 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 Faculdade 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 Elogio Elogio Manga 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 Especialmente 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 Favor 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 A Fumaça A Fumaça 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 independente Independente A Fumaça Admirar, 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 humano, 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 ver. Viver, nervoso, 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 nervoso. Voar, 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 voar. Espalhar, espalhar, espalhar. Espalhar. Aceno com a cabeça. Aceno com a cabeça. Aceno com a cabeça. Aceno com a cabeça. Fumaça. Silêncio. 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 Independente. Admirar. Admirar. Humano. 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 Nervoso. Nervoso. Voar. Voar. Espalhar. 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 Desaparecer Inundar 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 Contra 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 Lama 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 Imposto 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 Empregar 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 Olavo 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 Permitir 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 Importam 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 Renda 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 Desaparecer Desaparecer Inundar 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 Contra 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 Lama 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 Imposto 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 Empregar 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 Alavo 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 Permitir Permitir Importam 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 Renda 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 Exército 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 Soma 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 Dívida 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 Exército 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 Futuro Simples 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 Tendência 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 Sincer 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 Alguia Alguia Alegria Alegria De fato De fato De fato De fato Aguentar 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 Exército Exército Soma Soma Dívida 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 Futuro Futuro Simples Simples Tendência Tem Alegria Tendência De fato, aguentar, aguentar, lógico, 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 lógico. Respeito Aceitar 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 Clientes 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 Costa 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 Coragem 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 Arma 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 Salto 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 Solido 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 Lógico 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 Respeito 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 Aceitar Aceitar Clientes Clientes Costa Costa Resposta Resposta Coragem Coragem Arma Arma Salto Salto Solido Solido Expressar 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 Sabedoria 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 Descobrir 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 Sem 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 Que diz respeito Que diz respeito Que diz respeito Que diz respeito Folha 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 Especial 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 Violento Coveninte 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 Expresar Expresar Sabedoria Sabedoria Descobrir Descobrir Sem Sem Que diz respeito Que diz respeito Folha Folha Especial Especial Situação Situação Violento Violento Coveninte Coveninte Oceano 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 Tempo 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 Templo Coçar 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 Dinheiro 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 Exercício 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 destruir-se 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 lacuna 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 tartaruga 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 preferir-se 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 reclamar 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 oceano oceano templo templo caçar 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 Dinheiro Dinheiro Exercício Exercício Destruir Destruir Lacuna Tartaruga Tartaruga Preferir Preferir Reclamar Reclamar Inferior 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 Escravo 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 Mentira 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 Defender 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 Pertencer 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 Experimentar 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 Curioso 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 Trancar 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 Gigante 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 Hábito 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 Inferior Inferior Escravo Escravo Mentira 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 Defender Defender Pertencer Pertencer Experimentar 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 Curioso Curioso Trancar 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 Gigante 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 Hábito 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 Maravilha 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 Trimestre 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 Internacional 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 Selecionar 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 Juventude 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 Abençoe 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 Transmissão 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 Guia 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 Horror 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 Extensão 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 Maravilha 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 Trimestre Trimestre Internacional Internacional Selecionar Selecionar Juventude Juventude Abençoe 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 Transmissão guiding Abençoe 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 De statues Abençoe 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 Extensão Extensão Prisão 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 Experiência 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 Elementar 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 Montanha 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 Receber 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 Amarbo 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 Desenso 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 Aparecer 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 Carpinteiro 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 Personagem Prisão Prisão Experiência Experiência Elementar Elementar Montanha Montanha Receber Receber Amarbo Amarbo Desejo Aparecer Aparecer Carpinteiro Carpinteiro Personagem Personagem Proteger 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 Capaz 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 Provista 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 Deslizar 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 Inveja 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 Guerra 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 Retorna 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 Cultura 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 Comunidade 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 Todo 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 Proteger 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 Capaz Capaz Provista 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 Deslizar 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 Inveja Inveja Guerra 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 Retorna Retorna Cultura 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 Comunidade Comunidade Todo Todo Orgulho 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 Romântico 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 Cebola 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 União 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 Desastre 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 Perambular 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 Complicado 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 Equilibrar 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 Romance 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 Seguro Seguro, 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 orgulho, 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 romântico, romântico. Cebola, cebola, união, união, desastre, desastre, perambular. Complicado, complicado, equilibrar, equilibrar. Romance, romance, seguro, seguro, difícil, difícil, difícil. Fornecem, fornecem, fornecem. Raiz, 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 raiz. Sluitário, 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 sluitário. Tiro, 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 viagem, viagem, viagem. Viagem, viagem, perdão, 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 perdão. Em 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 Rocha 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 Borracha 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 Difícil 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 Fornecem Fornecem Tragua Reis 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 Solitário Seminário Salitário Solitário Tiro 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 Viagem Viagem Perdão Perdão Em Em Rocha Rocha Borracha Borracha Inseto 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 Hospedeiro 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 Conduzir 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 Acontecer 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 Índice. Índice. Eltrónicos. 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 Ataque. 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 Grau. 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 Nível. 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 Anjo. 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 Inseto. Inseto. Hospedeiro. Hospedeiro. Conduzir. Conduzir. Acontecer. Acontecer. Índice. Índice. Eltrónicos. Eltrónicos. Ataque. 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 decidir fortuna animado 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 caminho 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 região região comparar 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 cancelar 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 unidade 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 exato 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 decidir decidir fortuna 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 animado 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 caminho 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 região 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 dimensão limar divertido 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 desligarei desligarei comparar comparar Cancelar Cancelar Unidade Unidade Exato Exato Tempestade 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 Carregar 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedosos Pedir 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 Escorregan 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 Buracum 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 Casar 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 Exportar 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 Considerar Considerar Tempestade Tempestade Carregar Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Escorregar 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 CONSIDERAR CONSIDERAR DIFERENTE 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 IMAGEM IMÁGEM 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 POEMA 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 QUEIMAR 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 ANUNCIAR 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 CONTRATAR CONTRATARES 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 IMPORTAR 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 LÁDRA-O 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 DIFERENTE DIFERENTE IMPORTAR 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 Imagem IMPORTAR POEMA POEMA 移INGAR IMPORTAR POEMA QUEIMAR QUEIMAR ANUNCIAR 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 CONTRATAR CONTRATAR APOSTA APOSTA IMPORTAR IMPORTAR CONFIAR EM LAVRA-O ENQUANTO 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 NOTA 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 MULTIPLICAR 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 FÁBRICA 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 Falhou 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 Terrível 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 Salve 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 Contraste 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 Elve 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 Arco, 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 Enquanto, Enquanto, Nota, Nota, Multiplicar, Multiplicar, Fábrica, Fábrica, Falhou, Falhou, Terrível, Salve, Salve, Contraste, Contraste, Elvo, Elvo, Arco, 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 Editares, 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 Camas, 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 Ramo Pessageiro 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 Concentrado 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 Trabalho 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 Escópio 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 Fronteira 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 Completo 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 Fiume 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 Editar Cadeia 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 Ramo Ramo Pessageiro Pessageiro Concentrado 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 Trabalho Trabalho Escopo Escopo Fronteira Fronteira Completo Completo Filme Filme Nem 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 Despertar 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 Breve 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 Perfeito 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 Frase 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 Gritar Gritar Frase 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 Colina 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 Nem Nem Despertar Despertar Breve Breve Prefeito Prefeito Frase Frase Gritar Gritar De repente De repente Derrota Derrota Fechar Fechar Colina Colina Truque 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 Conte 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 Medicum Medicum Menores Merceria Levantar 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 Lembrar 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 Custo 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 Durante 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 Mistério 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 Truque Truque Conter Conter Médico Médico Menor 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 Merceria 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 Lembrar 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 Custo 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 Durante 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 Mistério 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 Desperdício 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 Febre 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 Cotovelo 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 Roubar 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 Ferro 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 Propriedade 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 Nação 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 Pálivo Pálivo Pálido Pálido Contudo 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 Desperdício 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 Joalharia 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 Febre Febre Cotovelo 표 Cotovelo Com Hello Cotovelo Com ulfina Corro Mundo Propriedade Nação Nação Pálido Pálido Contudo Contudo Impostar 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 Carteira 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 Ascindo 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 Osso 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 Masculino 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 Fio 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 Rápido 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 Frente 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 Am Mais Fio Feduo Fio Fio Emprestar Carteira Carteira Ácido Ácido Osso Osso Masculino Masculino Fio Fio Rápido Rápido Acho Acho Frente Frente Temperatura Temperatura Resultado 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 Menção 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 Verdade 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 Ilha Negrau Vela 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 Iumento 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 Chão 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 Relaxar 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 Resultado Resultado Menção Menção De acordo Com De acordo Com Verdade Verdade Ilha Negrau 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 Vela Vela Elemento 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 Ele Chão Chão Relaxar Relaxar Tradição 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 Ganhar 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 Afeiçoado 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 Complexo 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Algum Lugaz Algum Lugaz Algum Lugaz Algum Lugaz Disposto 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 Exemplo 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 Médio 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 Tradição Tradição Ganhar Ganhar Afeiçoado Afeiçoado Complexo Em linha Rita Em linha Rita Algum lugar Algum lugar Disposto Disposto Exemplo Exemplo Médio Médio Rastrear Rastrear Polo 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 Limora 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 Tor 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 Juntz 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 Azidar 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 Instante 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 Em voz alta 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 Diabo 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 Ândulo 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 Claro 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 Polo Polo Limora Limora Tor Tor Junte-se Junte-se Azidar Azidar Instante Instante Em voz alta Em voz alta Diabo Diabo Ângulo Ângulo Claro Claro Mastigas 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 Envolver-se Envolver Congelar 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 Concertar 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 Estrangeiro-me 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 Patrão 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 Izvição 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 Ponc 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 Cruz Cruz Derramar 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 Mastigar Mastigar Envolver Envolver Congelar Congelar Concertar Estrangeiro Estrangeiro Patrão Patrão Exibição Exibição Ponte Ponte Cruz Cruz Derramar Derramar Bombear 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 Maçante 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 Justa 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 Vitória 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 Partida 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 Comum 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 Lista 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 Nós 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 Avise Prévio Avise Prévio Avise Prévio Avise Prévio Brubleta 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 Maçante. Justa. Justa. Vitória. Vitória. Partida. Partida. Comum. Comum. Lista. Lista. Nós. Nós. Avise prévio. Avise prévio. Borboleta. Borboleta. Bastante. 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 Um Negócio. Um Negócio. Um Negócio. Unión. Unión. Nenhum. Nenhum. Revisão. 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 Periúdo. 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 Lavandria. 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 Chef. 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 TIGELA. 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 CLIMA. 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 CONTATO. 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 BASTANTE. 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 UM NEGÓCIO. UM NEGÓCIO. NENHUM. NENHUM. Visão Visão Período Período Lavandaria Lavandaria Chefe Tigela Tigela Clima Clima Contato Contato Vista 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 Diário 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 Senhor 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 Herói 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 Comparecer 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 Resolver 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 Embrulho 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Memória 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 Sair 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 Vista Diário Diário Senhor Senhor Herói Herói Comparecer Comparecer Resolver Resolver Embrulho Embrulho Duas vezes Duas vezes Memória Memória Sair Sair Relatório 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 Acordado 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 Habilidade 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 Junção 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 Vol 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 Haguea 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 Educavam 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 Arrepender 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 Inventar 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 Relatório Relatório Acordado Acordado Habilidade Habilidade Junção Junção Vol Vol Haguea Haguea Educado 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 Arrepender 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 Inventar 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 Graduado Graduado